Hoje a gente vai falar aqui sobre o Daniel Alves que foi para o PSG, não foi para o Manchester City quebrando um acordo verbal que ele tinha com o clube inglês e acabou deixando o Pepe Guardiola puto da vida Antes de começar, vamos pedir para vocês se inscreverem no canal que a gente está começando aqui no Eurofoot e principalmente, se você gostar da nossa ideia aqui de começar a fazer vídeos, de trazer o conteúdo do lado do Eurofoot e do Twitter para cá para o YouTube, por favor deixa um like nesse vídeo também para a gente entender se vale a pena a gente continuar aqui nessa plataforma ou se é para a gente focar no Twitter mesmo Então vamos lá, o seguinte, o Daniel Alves ele tinha já fazia algum tempo um acordo verbal para ir ao Manchester City Lá ele iria trabalhar com o Pepe Guardiola, um treinador com quem ele se deu muito bem, a quem ele já elogiou publicamente dezenas de vezes uma pessoa que ele tem carinho por e que gostou de trabalhar, eles gostaram de trabalhar um com o outro Então o Daniel Alves tinha esse acordo com o Manchester City e chegou a rescindir o seu contrato com a Juventus de forma até bastante contestada pelos fãs da Juventus que ficaram meio putos com o lateral brasileiro e no final das contas, ao invés de ir para o Manchester City, ele acabou fechando numa reviravolta das negociações com o PSG Ele fechou um contrato de dois anos com o PSG, ele tem 34 anos recém completados então ao fim do contrato com o Paris Saint-Germain ele terá 36 anos Isso deixou o Guardiola muito puto da vida, porque no começo da janela de transferências o Manchester City deixou sair o Zabaleta, que já tinha bastante identificação com o clube um lateral direito argentino que já estava há bastante tempo lá em Manchester e também o Sanhá, que chegou um tempo atrás já do Arsenal, já estava há alguns anos no City também e o que aconteceu foi que o time ficou sem lateral direito já contando que teria certeza absoluta de que Daniel Alves chegaria e assinaria por dois anos então o Pep Guardiola teria um lateral, um dos melhores do mundo, de nível internacional com muita experiência para levar esse time para frente, tentar subir o patamar do Manchester City Como o Daniel Alves preferiu fechar com o Paris Saint-Germain, o Manchester City ficou absolutamente sem nenhum lateral direito para não dizer que não tem nenhum, eles tem um garoto chamado Pablo Maffeu que tem três jogos só pelo time, e é muito jovem, acabou de completar 20 anos, não tem muita experiência então obviamente que o City não pode contar com ele para a temporada e agora o Manchester City ficou numa situação muito complicada porque vai ter que correr atrás de um lateral direito urgentemente e eles estão atrás do Kyle Walker, do Tottenham o problema é que o Tottenham, como todos sabemos, vende muito bem e demora muito nas negociações são negociadores muito duros que extraem o máximo possível do clube que está querendo comprar algum jogador dos Spurs então o Tottenham sabe que o City está desesperado por um lateral direito sabe que o City tem muito dinheiro e por isso, obviamente, vai ser duro nas negociações dizem alguns veículos de mídia que o Tottenham chegou a recusar uma oferta de 50 milhões de libras pelo Walker mas agora outros veículos estão dizendo que ele vai acabar se transferindo para o Manchester City por uma quantia bem nessa faixa aí dos 50 milhões de libras a gente não sabe como é que vão ser as questões das bonificações, os pagamentos extras que o Manchester City vai acabar tendo que fazer para o Tottenham Tottenham também estava querendo incluir o atacante nigeriano Iheanacho na negociação o Dani Alves deu uma declaração na mídia pedindo desculpa ao Guardiola se ele deixou o Pepe puto da vida e disse que a escolha pelo Paris Saint-Germain foi pelo projeto do clube pela ambição de se tornar um dos maiores clubes do mundo e também por outros fatores como, por exemplo, a mulher dele que acha que Paris é a melhor cidade para se morar isso tudo pesou na hora de ele fazer a escolha a gente sabe que outras coisas ele não vai dizer mas com certeza também para ele pessoalmente é melhor porque é um clube que tem muito mais chances de ganhar ao menos 2 ou 3 troféus até em cada temporada né porque o Paris Saint-Germain costuma dominar a liga francesa e as competições locais então para ele pode somar mais troféus aí e acabar de repente sua carreira como jogador mais vencedor da história do futebol também alguns veículos de mídia dizem que ele recebeu uma proposta de cerca de 13 a 14 milhões de euros por ano de salário do Paris Saint-Germain enquanto o Manchester City ia pagar para ele só em torno de 6 milhões então ele teve o dobro, no mínimo o dobro aí de salário oferecido pelo Paris Saint-Germain que acabou pesando com certeza na decisão né ninguém aos 34 anos ignora totalmente o valor de salário que alguém te oferece esse caso também é bem interessante para mostrar como uma negociação acaba gerando um efeito em cadeia né no mercado de transferências europeu a gente teve isso também muito claramente recentemente com o James Rodrigues que acabou fechando com o Bayern de Munique né chegou do Real Madrid e com isso o Bayern conseguiu liberar o Douglas Costa para a Juventus então a Juventus que não tem nada a ver com o James acabou se beneficiando da saída dele do Real Madrid numa espécie de efeito borboleta do mercado de transferências mais uma vez se você gostou desse vídeo aqui é o nosso primeiro a gente vai tentar melhorar ainda se formos continuar com esse canal do YouTube deixe o seu like no vídeo para nos apoiar e principalmente se inscreva no canal a gente está começando do zero aqui então qualquer ajuda é muito bem-vinda e a gente continua sempre trocando aquela ideia lá pelo Twitter no Eurofoot beleza? e se você vai... e a gente o que quer que eu faça e eine e e e e